Fala pessoal, outro dia aqui nas ruas de Viena, eu tô indo encontrar com uma pessoa que fizeram contato através do Get Your Guide, aí ele vai mostrar a cidade durante duas horas, eu paguei 100 dólares canadenses, aí ele vai me mostrar tudinho lá, o Get Your Guide tem essa parceria com algumas pessoas locais, no caso esse cara é um francês, o nome dele é Jeff, mas ele mora aqui há 10 anos, ele já me mandou mensagem ontem, aí ele vai me mostrar, assim pela visão de um local, ele mandou mensagem já sabendo se eu tinha alguma preferência, alguma coisa, querendo saber se eu tinha, e como eu tô sem internet, eu vou ter que ficar esperando ele na frente Mas enfim, tô animado, e ele já vai me mostrar os highlights da cidade, e depois, como eu falei, eu vou mostrar o hostel, são essas cápsulas aí, e talvez alguma coisa mais tá Uma caminhada de, na verdade, quase 40 minutos, aí eu vou filmando aqui a cidade, bem bonita, limpa e silenciosa Ó, parei aqui antes, né, pra tomar um cafezinho, e roubar um pouquinho da internet também Eu tenho que repetir? Sim, às vezes eu vou precisar falar, não, você não precisa repetir, porque você já se lembra, você já se lembra? Sim, eu encontrei com o Jeff agora, ele me passou a informação, ele me pegou agora na Starbucks, que 9 milhões de pessoas na Áustria, 2 milhões aqui em Viena, 50% é verde na Áustria, e vai falar que tem 25 castelos aqui, e mais de 100 palácios Então a visita teria que ser mais longa, 2 dias não vão ser o suficiente E agora ele tá me mostrando aqui no palácio, não é, no Opera House, e é isso, eu vou fumar um pouquinho E Jeff tava me falando aqui, sei lá o Jeff Olá, olá, olá Ele visitou mais de 80 países, já esteve Olinda lá, quase que é na minha terra, não passou no Recife Ou passou rapidamente, só no aeroporto aqui, não sei E ele visitou 80 países, e está sendo meu guia hoje Qual é o nome dessa castel? Hofburg Hofburg E... não, não Não, desculpe sobre isso Hofburg Hofburg Nischburg Burg B-U-R-G Sim, então é isso, é muito difícil Ok E Burg significa palácio Palácio Hof significa... não, não, desculpe Hof significa palácio, Burg significa palácio Ok Imperial Palácio Então esse era o palácio de Inverno, tem mais de mil quartos, e é enorme, ele vai mostrar aqui, vai dar uma filmada aqui, enorme mesmo Aqui é o Franz Joseph, visto de trás Um rosto? Yeah, o que eu posso dizer, ele tá aqui, a gente tá de trás porque vão fazer algum evento aqui e a gente não pode ir pra frente Essa parte do palácio, até lá, é o principal museu da Viena, chamado Albertina Albertina Jeff tava mesmo explicando algumas coisas aqui, de conflito, o Império e o Austro-Hongaro se separou, no Primeira Guerra, enfim, o Franz Hernand, essas coisas E ele vai passando informações, enfim, ele conhece muito aqui do local, mora a 10 anos Nice view here Oh, nice Yeah What's the name, sorry? Burg... Burg... Garten Burg... Garten Look, 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 it's quite hard Burg... no, Burgarten Yes You can see again this eagle with double-heading board Yes, I can see on the top And all what you can see, as you can see here, it's also the Hoffman, the Imperial Palace Olha, tem o pessoal brincando aqui, olha, que é o verão, e aqui é onde era o jardim Esse local era pra nobreza, local, eles separavam, tem os jardins e o palácio Olha ali, o Jeff falou que você entra e paga 60 ou 70 euros, e tem várias borboletas voando por aqui Mas esse passeio é caro, eu vou passar Então, retornando aqui com o Jeff, o pessoal comendo Um local bem agradável Many nice parks, like this one Many, many His name returned everywhere Almost everywhere Então aqui é uma estátua de Franz Joseph, pra variar, ele realmente é bem querido aqui Olha aqui, ele me trouxe pra ver a estátua de Goethe E ele fez o comparativo, era o mesmo que um Shakespeare pra... Pra o Império E tá aqui essa estátua dele, linda, não tá danificada Muito, muito conectado Ele tá falando que realmente uma coerção, não era o mesmo Império na época, mas era muito conectado Então por isso ele é tão especial aqui pro povo ao circo Aqui a gente chegou numa estátua de Mozart, ele falou que só tem um aqui, porque ele é da Áustria, mas não era de Viena E ele também tava falando que ele morreu aos 35 anos, e a Adewater 35 anos E não pode compor tanto, mas as primeiras composições foi aos 6 anos de idade, então ele repete aqui que é um gênio e por isso é tão querido Aqui é o anel, ele tá falando Tem um bom transporte público, embora não tenha usado, ele tava falando E a gente tá indo pro local de Maria Tereza, Maria Tereza Que também é um ponto turístico aqui, que é a Fla de Mozart Ok, então a gente começou aqui, tem aquele local onde a gente tava, a Hubertina A gente foi pelo parque, e agora a gente tá aqui, que é onde é a estátua de Maria Tereza Que tá ali, e aqui o palácio E aqui é onde as pessoas poderiam ficar, porque esse local, enfim, era da nobreza E tá as informações todas aí Maria Tereza Então, tem dois castelos aqui iguais, um é um museu de história da arte E aqui, o outro, o museu de história natural Eles ficam aqui exatamente o mesmo, exceto pelas estátuas Por exemplo, ali tem Poseidon E ali tem outra deusa grega Atena Ah, Atena? Atena, sorry Ok Ele tava falando que um desses castelos é a estátua mais antiga do mundo Que tem 20 mil anos de idade E as pessoas vêm pra cá, pra visitar Foi encontrada aqui na Áustria E aqui é onde a realeza guardava os seus tesouros A estátua aqui desse gangue, ele tava falando que ela era muito importante, Maria Tereza Porque ela expandiu, assim, a sua influência Pela Europa, casano, ou através de guerras Aí, esse aqui é claro que merece aqui, ó Pegar esse ângulo também Aqui tá com a sombra, mas... Enfim, tal Olha, a gente chegou aqui na frente do Museu Kortje E ele pediu pra imaginar esse local sem isso, isso e isso Que eles colocaram depois Então, ele mostrou até as portinhas aqui Isso aqui é onde era a cavalaria real E era a maior do mundo E hoje em dia, virou esse museu É muito grande Você sabe, ele vai de lá Você pode ver Na direita E aqui, na esquerda E aqui, ó Pra poder fazer xixi, ó 50 cento de dinheiro E aqui eles tem internet Free em todos os cantos É massa, eu tô aproveitando pra falar com a pessoa A gente parou aqui pra tomar uma cerveja Enfim, vou pagar uma pra mim e uma pra Jeff E a gente vai continuar o passeio Jeff, então A gente pode contratar o serviço de Jeff direto Eu adorei o serviço dele Ele tá me mostrando a cidade Eu vou colocar o contato dele aqui embaixo E vocês podem entrar em contato com ele diretamente Algo para o Brasil, eu não sei Para os seus clientes, algo assim No Brasil? Gostoso? Algumas palavras que ele sabe Então, vocês podem entrar em contato com ele Eu vou colocar aqui também na descrição do canal Porque através do Do Get Your Guide Eles cobram uma taxa muito alta Enfim, é muito alta mesmo Se vocês puderem contatar ele diretamente Eu recomendo totalmente Jeff Ok, Jeff? Ok, ok Thank you Enfim, esse aqui é o palácio dos focos Das pessoas Que ele estava falando E ali é o palácio da justiça Então esse aqui é o Que ele foi o Eugène de Savoy Que era um cavaleiro francês Que foi negado pelo Exército, governo Enfim, pelo Império Francês E ofereceu seus serviços ao Império Auxo-Húngaro E foi muito vitorioso E aqui Agora Esse aqui é um tipo de museu Um museu Um museu E a Biblioteca Nacional de Áustria É também Jeff está me explicando aqui Que foi o evento E Hitler discursou aqui Meio que unificando o povo austríaco E o povo alemão E o discurso foi feito aqui Onde eu estou Na frente E essa praça aqui Onde a gente está Na frente do palácio E estava totalmente cheia E eu vou ver se eu consigo achar alguma foto pra colocar aqui embaixo Ele disse que foi um discurso muito famoso Hitler era um bom orador Infelizmente E ele estava falando da participação da Áustria Um país tão pequeno Nas duas guerras Uma questão do Franz Ferdinand E a outra Hitler Então Eles tem essa Enfim, esse ponto negativo em sua história Então aqui tem um museu de Sissi Que era um Era muito especial pra realeza né E Enfim Eu não vou entrar aqui Porque é mais sobre vestidos Que ela usava essas coisas Não vai estar recomendado E olha aqui pra cima Tem uma teia na frente Mas olha que coisa linda e grandiosa É uma pena que eu tenho que ir embora agora Porque a gente está apressado E essa é uma outra parte Ah, outra parte Ok, essa aqui é mais uma parte Assim, uma das partes da frente Que ele falou E ele disse que vale a pena tirar uma foto Eu vou tirar uma foto aqui Mas realmente é lindo Tem umas carruagens lá Que o pessoal Tem essa imersão de como era na época Eu vou tirar uma foto aqui E acho que a gente está perto do fim Olha, eu cheguei aqui em frente ao meu hostel Que é o Space Eu acho bem interessante a proposta dele Quando eu vi não tinha esse teste Estava fechado Enfim Não sei se vai ter alguém Até acho que não Mas enfim, desses procedimentos Eu vou mostrar Eles mandam um e-mail pra você Eu paguei 30 Desculpa, paguei 100 euros Eles mandam as informações A senha E você abre a porta Então O código Não tem problema botar Porque Bom Acredito que eles botam Com frequência E agora eu giro E olha Olha aqui a parte de dentro Você bota os sapatos ali Aqui tem algumas cápsulas Essa é a minha cápsula Você abre a porta Vou botar meu cartão aqui Aqui você vai dar pra ver E vou mostrar lá embaixo também E olha aqui a parte de dentro Realmente Se a pessoa for claustrofóbica Pode dar problema Não dá problema Aqui você controla Uma das luzes Tem várias luzes Tem aqui Essa aqui é do espelho Uau Achei que tá no verão Poderia estar funcionando melhor A mesinha E a pessoa fica aqui Acho que a pessoa mais alta Vai ter um pouco de dificuldade E aqui desse lado Tem a TV Deixa eu ligar Eu não usei nem vou usar Enfim É isso E você pode conectar Os seus próprios dispositivos Dá pra ouvir música também por ali Através de bluetooth Então aqui essa é a parte de dentro Também tem um cofrezinho Pra você deixar as suas coisas É Não tem muito o que mostrar E olha esse canal Que eu tô assistindo aqui Vamos ver Abre É massa a internet aqui É muito rápida Deixa eu assistir um vídeo meu Eu achei a acústica boa Pode ver a TV Você não consegue assistir a TV Sem ser pelo fone de ouvido E de noite que eu vi Ninguém é um cano Também não tem muitas cápsulas Então É Um local bem silencioso Assim do jeito que eu gosto E Queria mostrar Você pode achar uns locais Até maiores Mais confortáveis Mas eu achei interessante Esse negócio de ser cápsula Uma coisa diferente Mas talvez não seja o melhor Pra um casal Alguma coisa do tipo Mas quem estiver indo só Quiser fazer alguma coisa Assim desse tipo Eu achei bem confortável Pra mim que sou baixo Eu tenho 1,70 O pé direito Tranquilo Então Eu venho de novo Aqui tem o banheiro masculino Aqui é onde eu guardo minhas Minhas malas Enfim Tem lugar onde pendurar Banheiro feminino Eu gosto de ver E aqui tem a outra parte Que também é do banheiro masculino Com as pias O banheiro feminino deve ter também Secador Pra você não chegar em casa De cabelo molhado De apertar na minha filha Você não tem ainda Comer um lanche Aí Facilita né E tudo bem organizado Bem limpinho Não vi Não vi Ninguém assim Da parte administrativa Limpeza assim Mas Tá bem limpo Tá bem legal assim Então é isso Vou finalizar o vídeo Até a próxima Porque eu tô gravando aqui mais um pouco Na próxima semana Deve sair mais um Beleza? Valeu! Um encontro aqui depois de três anos Ultima vez foi na Austrália